E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits Então vamos agora para mais uma jogabilidade O Fafnir já está no level 9 Então eu acredito que os robôs só ficam bons para jogar Se for acima do level, pelo menos se é level 8 ou acima Então o Fafnir ainda está em um level bom para ser jogável Mas é lógico que o ruim é que para você upar do level 9 para cima Requer muito prata E ultimamente o jogo está sendo zoeiro Ele está dando muito pouco Então eu estou aproveitando para upar outros robôs, por exemplo Outras armas, por exemplo Essas são as armas em que ainda está com preço baixo para poder upar Então eu vou também dar uma focada nessas armas, entendeu? Então vou focar em upgrades mais baratos E o que mais? Vou também focar no Scorpion Minha meta é botar o Scorpion pelo menos no level 9 Então eu já deixei ele para upar ele Então já estou começando a brincar com ele Então eu estou gostando, estou começando a gostar Principalmente pegar aqueles filhos da mãe que ficam com laser lá afastado Então esse aqui vai ser bom para matar esses robôs Então estou começando a... Eu troquei o Fafnir Esse outro Fafnir que estava também Está forte Mas eu vou começar a usar o Scorpion Então acho que... Eu vou focar somente em um tanque Eu tinha outro Fafnir aqui Mas eu vou começar a usar o Scorpion para ver como é que é Então acho que esse aqui está em um time assim bem bacana Bem equilibrado Então era mais para mostrar sobre as atualizações Que o Fafnir já tornou o level 9 Eu vou ter que dar uma upada nessas armas Pelo menos até um level 6 eu acho Até um level 6 eu acho que fica interessante para brincar com o Fafnir Aí depois eu vou começar a focar no... Melhorar um pouco mais o Scorpion Beleza, então vamos agora para a jogabilidade aqui Eu já fiz Extermination, Free For All Porque é Free For All Free For All Eu não sei o que é Free For All Será que é tudo... Ah, isso aqui é tudo mundo contra eu acho Eu nunca joguei, só jogava o... Acho que tudo mundo é inimigo Tudo mundo é inimigo Aí Ah, bosta Bosta Bosta, não mata Eu vou de... Cryptic fan her Vou focar nele, cara Bola eu consigo matar Mostra a sua cara Ah, cara Dois contra um fica foda, né, velho Malditos Vamos 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 lá. Vamos lá. Maldito. Vou matar ele. Cara, se eu cair eu já era. Vou morrer. Ah, bosta. Fudeu, 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 fudeu. Maldito. Tiro espacial. Matei. É a primeira vez que eu jogo esse Free For All. Se ele vir pra perto de mim eu vou voar. Sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia. Eu sabia. Ah, filho da mãe. Usou. Posso morrer? Maldito. Eu vou usar o Escorpion. Vamos ver o que que tá mais perto de mim. Eu vou deixar os dois se matarem. Após aqueros. Um, foi que tá mais perto de mim. C сделали uma caixa luta. Tinha uma caixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei Cara, feita titã não dá Ah, bosta, morri Cadê titã? Agora só tem titã Ah, bosta, morri Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vou matar o titã, cara Mata titã Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer que bosta cara a bosta morri E fodeu, vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, foda-me, foda-me, isso matei Ah, que bosta, acabou, muniça Fodeu, 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 fodeu Morri, 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 morri Ah, com potança dá pra usar mais um robô, cara Então é lógico que eu vou usar o... A primeira vez que eu jogo esse free for all Lembrando que jogava a vaina Ah, maldito! Vou ficar só de longe aqui, tirando os fit-points deles. Vou ficar só de longe aqui. Ae! Matou o primeiro lugar, cara. Eu fiz quinto lugar. Nada mal. Nada mal, nada mal. Então eu joguei o Free For All, que é todo mundo contra todo mundo. Domination Death Match. Eles tinham outro aqui, que era pra você testar outros robôs assim. Mas eles tiraram. Então vamos pro Quick Match. Só vou jogar mais uma vez, tá gente? Só pra ver como é que tá o Fafnir. Eu vou ficar aqui, porque o Fafnir precisa ficar protegido. Então vou ficar atrás dos edifícios. Então esse aqui é o Death Match. Ai que bosta, por que ele mudou de alto? Ah, morri. Olha, ele pousou no lugar errado. O que é o Fafnir? O que é o Fafnir? O que é o Fafnir? Eu vou ficar aqui. Olha, eu vou ficar aqui. É melhor que eu toquei. Vamos, 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 vamos. Ah, faltava pouco. Você espera acabar o escudo dele. Ai, bosta, já mataram ele. Eu ia matar ele. Eu quero matar aquele sacana de laser. É pra isso que serve o... 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 O escórpio. Mas deixa o primeiro... Pegar o Fenrir. Senta porrada nele. É meu, é meu. Ah, bosta, matou a galera. Esse cara eu chego mais perto daquele meu molde. Cara, não para de vir em Seraf, cara. Ó, deram uma nerfada, né? No Seraf, ele tira quase nada. Mas eu vi que o Seraf, ele tira bastante quando é Titã. Por exemplo, quando eu fico frente a frente com o Seraf, por exemplo, com o Kid. Cara, tirou muito. Tirou muito hit point. Cara, o desse, Marston, com esse robôzinho dele. Titã. Já tem Titã. Ah, caralho, velho. Cara, isso daí é foda. Luchador. O tira, o tira. O tira. Gente, tá empatado, velho. Dá pra virar, gente. Dá pra virar. Se vê que tá os dois juntos. Ó, o Tidane também já vai pro saco. Sai. Já vou lá pegar o outro. O outro também já vai pro saco. Deixa eu chegar mais perto. Mata aquele cara do laser. Laser maldito. Isso, matando. O cara do laser maldito. Vai morrer, cara. Vai morrer. Eu vou. Eu vou matar o cara. Matamos. Espera acabar o escudo. Ele é meu. Isso. O Tidane, velho. É o Heindal. Cara, só tem Tidane. Ai, bosta. Aqui eu vou de... Hardwood. Aqui tem três juntos. Aqui tem três juntos. Nossa, fudê, 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 fudê. Mas... Preciso... Preciso... Só mais um tempinho aqui. Vou voar. Uma neva aí pra vocês. Matei. Ganhamos, ganhamos. 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 Acho que ganhamos, ninguém vai entrar, ninguém entre aspas, acabo de entrar, vai tomar minha névoa mortal, acho que é pra finir. Ah bosta, isso, chega, 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 ganhamos. Acho que deu, essa jogabilidade era mais pra mostrar como é que estavam as atualizações da conta e como é que se comportou o Fafniner no level 9. Tudo bem que ele melhorou bastante, né, mas só que é preciso dar uma upada nas armas dele, ainda tá fraco, pelo menos tem que tá no mínimo level 6 cada um deles. Eu acho que os robôs tem que ter pelo menos de mínimo level 8 pra cima e as armas tem que tá no mínimo level 6 pra cima, entendeu. Pra ficar assim jogável, senão fica muito fraco, beleza. Então isso aqui é outra arma que também precisa dar uma melhorada. Então vou aproveitar esse momento quando não vem essas promoção de 40%, né, upgrade de robô pra 40% de desconto. Se não tiver isso aí, eu vou dar uma focada nesses robôs baratos, esses upgrades baratos, entendeu. Ou nessas armas aqui, né, que eu preciso também dar uma focada pra level 6. Ok, então vou fazendo isso e eu gravo assim, talvez acho que na próxima semana, pra ver como é que tá a evolução da conta, né. Aqui o robôs aqui do segundo escalão, ainda tá a mesma coisa, eu não tô focando neles, né. Já fez um tempo que também não joga com o Griffin, né. Mas o Griffin também precisa dar uma melhorada nele. Esse Fenrir, talvez em breve eu tô pensando em botar ele pro level 9, então acho que level 9 já fica bem legal pra poder jogar, né. E também melhorar as armas dele, né, também. Então acho que é isso, eu falei demais. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike e comento, compartilhe e se inscreva no canal pra estar por dentro de próximas atualizações do War Robots. Ah, outra coisa. Cara, eu tô com 4 mil, eu não sei se eu compro um título novo. Se bem que eu já tô enrolando vocês, né. Ó, o próximo que eu tava pensando em comprar, é, por exemplo, esse Heindel, ó. Heindel, o que que é isso? Ó, esse Heindel também é legal. Ele solta uma habilidade que dá o... Ele cura o... As pessoas que tão tão por perto, né. Esse Heindel também é interessante. Então eu tô entrei Heindel ou o Luchador. Né, e depois tava pensando em pegar o Muromets. Eu não sei se eu pego o Muromets. Né. Ah, qual que eu pego? Xangara eu não vou pegar, Minus também mais ou menos. O Nodes eu tenho, ó, o Ming não. Arthur também mais ou menos. Então eu tô entre pegar o Luchador ou o Muromets. Ó, acho que próximo vídeo... Talvez eu compre o Luchador ou talvez o Heindel, não sei. Eu vou dar uma pensada. Então eu aguardei o próximo vídeo que talvez o próximo vídeo eu compre um Titã. Ok? Então é isso aí, gente. Valeu!